Queridos amigos, estamos aqui para externar novamente mais uma porção da Palavra de Deus. Nós sabemos que nós temos esse privilégio de termos essa bússola, esse cajado, essa coisa especial que é a Palavra de Deus. Nós temos essa manhã, compartilhar com você, dois versículos da Palavra de Deus que inclusive são repetidos, não dizem a mesma coisa, que é o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós sabemos que esses versículos 7 e 11 do Salmo 46, eles são repetidos, e a mesma impressão que diz em um, diz no outro, que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que não citou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas eles foram direto ao Jacó? Porque é um Deus já das providências, é um Deus que realiza as suas promessas. Quando você fala com Abraão, sobre Abraão, sobre Isaac, é o Deus das promessas, mas você vindo a Jacó, é o Deus das realizações. É o Deus que prometeu e cumpriu, que prometeu a Abraão a terra prometida, e Jacó desfrutou daquilo que o Deus prometeu para o seu avô, que era Abraão. Então nós vemos que foi algo assim, que Deus é o Deus das promessas e o Deus das realizações. Neste dia, nós sabemos que Deus tem promessas maravilhosas, para realizar na minha e na sua vida. Vamos aguardar na santa e gloriosa vontade de Deus, que a promessa vai ser realizada. Deus te abençoe.